Chá, chá, chá Chá Duba Duba Uuuuh 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 Olá Marichu, isso aqui é o Dobs trazendo pra vocês mais um vídeo Hoje a gente tá aqui com mais um episódio de Vida em Outro Mundo Segunda temporada E hoje como vocês estão vendo aí no título A gente vai procurar o nosso banheiro finalmente Porque né, só tem um tempo que eu estou Enrolando então vamos lá Porque eu já dei uma separadita Aqui nas coisas, tá bom Já dei aquela separada Nas coisinhas, então vamos lá Vocês sabem que eu quero fazer Que eu gosto de fazer aqueles box Né, tipo Mais legalzinha e tal Então vamos lá começar Eu vou fazer um box até Compridinho Amigo Não Aqui, obrigada Aí eu boto assim Assim, 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 assim E assim Pronto Aí cadê a portinha aqui Eu boto essa parte Ó, tá Ó, ó Bota assim Amigo Bota a porta Sério? Vou ter que pôr um negócio Vou botar esse aqui mesmo Eu vou pôr esse aqui mesmo Porque é o que tá tendo Não é isso que eu queria Tudo bom Ai meu Deus Como é que eu entro de volta? Não consigo, gente Vai Vai Aê Ué, por que que eu não consigo? Ai gente, olha só Peraí Voltei Já estou aqui dentro de caça Então peraí Cadê a porta de novo? Agora eu consigo Pôr a porta Cadê? Era isso aqui mesmo Que eu queria? Acho que era Vamos ver Vamos pegar o martelito É isso mesmo Era isso mesmo Que eu queria Abre aqui Ai você vai pra lá 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 Nossa box é grande Pronto 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 Aí Eu vou botar a porta Dessa cor aqui mesmo Não A porta vai ser toda Desse vrido aqui Aqui Vrido Bota vidro Bota vidro Bota vidro Bota vidro Eu gosto de vidro, gente Não sei se vocês já repararam Mas eu gosto de vidro Peraí, amigo Vem cá Ai eu boto aqui Eu boto aqui Ai Aí eu faço Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí Pronto Está do jeito Que eu queria mesmo Tá Está do jeito Que eu queria De verdade Peraí, gente Eu vou dar uma iluminada Nisso aqui Peraí, rapidinho Pronto Luminei Aqui vai ser o box Aí a gente faz o que? Eu vou botar Esse negócio aqui Isso aqui Porque eu gosto De banheiros Com Isso aqui Grande assim Pratinho Esse aqui Vem pra cá Aí Se bem que tenha Sério Gente, eu vou pôr Outro bloco de vidro Por enquanto Tá Depois eu arrumo Isso Amigo Não força Essa barra Obrigada Peraí Peraí Cadê 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 Cozina Eu pego Cozinha de cozinha Mesmo, gente Porque Eu acho Mais bonitinho Tá bom Vou pegar Essa aqui Vou devolver Essa aqui E essa aqui Eu vou pegar Essa aqui Que é mais legal Pronto Prontinho Aí Pois eu arrumo Esse negócio Lá fora Tá bom Prontinho Isso aqui Vem aqui Olha Olha Acho que eu vou pegar Mais desse negócio Vamos botar Aqui a cozinha Cadê Cozinha Cadê Aqui Foi esse aqui Que eu peguei Vamos pegar Bastante Para não correr O risco Vou botar Um aqui Eu vou Tá bom Né Isso Tá bueno Tá bom Aí Isso aqui Vem aqui Dentro Assim Isso aqui Cadê Isso aqui Vem aqui Isso Aí Aqui Cadê Isso aqui Isso aqui Vem aqui Para ligar O chopeiro E não liga Mas ó Gente Esse aqui Eu tô Ah Eu tô baixinha Deixa eu explicar Para vocês Eu tô baixinha Assim Porque Porque Eu Estou Estou Tama Real Na minha Vida Tá bom Resolvi Assumir Que eu tô baixinha E botei Do tamanho Real Porque Sou dessas Tá bom Pronto Aí aqui Isso aqui Vem aqui Para a gente Secar A money Cadê Não Não Quero aqui Tá bom Vamos botar O Faço Sanitário Faço Sanitário Onde Vamos pôr aqui Nesse cantinho Escondido Pôr aqui Nesse cantinho Escondido Pois que É assim Isso aqui Aqui Isso aqui Aqui Bota aqui E a caixa Pronto Eu gosto De pôr escondido Gente Porque Porque É assim Eu não sei Explicar Por que Mas é porque É assim Tá bom Ah Tem uns tapetinhos Vou botar uns tapetinhos Rosa Aqui Deixa eu ver O que que tá mais Faltando De banheiro Nada Vou pôr esse tapetinho Aqui Que é mais bonitinho Aí tem uns passos Eu vou botar Uns armarinhos Aqui Vamos pôr aqui Pra limpar os pés Pra secar os pés Vamos pôr um aqui Né Deixa eu ver Se tem algum Armário Bonitinho Pra pôr aqui Vamos ver Se tem alguma coisa Bonitinha Pra pôr Neste banheiro Enorme Enormemente Enorme Deixa eu pensar Não Isso aqui é feio Deixa eu ver Isso aqui Eu gosto de pôr Armáriozinhos No banheiro Porque Armáriozinhos No banheiro Ficam legais O que que eu tô falando Gente Eu tô com Eu tô com sono E vocês não fazem noção Então se eu tiver Falando umas coisas Meio Meio nada a ver Vocês me entendam Tá bom Ah deixa eu ver Aqui ó Cadê Coisinhas de decoração Perfume Cadê Gente Cadê As bodeguinhas Aqui ó Peguei esse perfume Aqui Vou pegar mais o que Isso aqui Também Pra botar ali Deixa eu ver Deixa eu ver Mais o que Acho que é só Vamos ver Vamos ver Se esse armáriozinho Aqui fica bonito Aqui É Acho que eu vou até Botar outro Deixa eu ver Aqui Acho que eu vou botar Mais umzinhos Aqui ó Porque a gente Porque a gente Precisa ter Lugares Pra botar Coisas No Pronto Aí aqui ó Eu vou pôr Esse perfumito Aqui Eu esqueço Porque eu tenho Que apertar Shift Eu esqueço Tudo bom Ah O que mais Que eu peguei Isso aqui Vou pôr Aqui Pronto Ah gente Acho que melhor Que isso Não dá pra ficar Não Vou botar um espelho Também Eu adoro O espelho Desse negócio Adoro O espelho Desse negócio O espelho Aqui O espelho Eu amo Botar espelho Nesse minecraft De meu deus Pronto Super Moderno Peraí Vou fazer isso aqui Peraí Vem cá Vou pôr isso aqui No meio Assim Isso aqui Aqui Vem cá Gostei mais Do outro jeito Vou pôr aqui Fique aqui Ai gente Eu sou muito péssima Nisso Sou muito péssima Nisso Olha eu botando Errado de novo Pronto Pronto Ah vai ficar assim mesmo Gente Tem tudo que a gente Precisa num banheiro O que vocês acham Acho que eu vou pôr depois Umas Umas Frozinhas Pra dar aquele toque Não é mesmo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu possa colocar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que não Acho que não Acho que eu botei tudo O que tinha para ser reposto Deixa eu pensar Ah não botei luz Né Não botei luzinha Né Anda Cadê a luzinha Essa aqui Vamos botar Trezinhas Porque é para ficar iluminado Né Não é mesmo Vamos por assim Pronto Eu ligo aqui Ligo aqui Ligo aqui Pronto E aí O que vocês acharam Do banheiro Hein Ficou um banheiro Bem espaçoso E bom de tomar banho Eu gostei De vocês O que vocês acharam Do banheiro Hein Hein Olha o pequenininho Que bonitinho Até um banheiro bem funcional Eu gostei Achei maneiro Ai gente Tá me dando um toque Isso ó Porque tem três daquele lado Três daquele outro lado ali Peraí Vou pôr mais um aqui Só pra Só pra me perder o toque Pronto Agora sim Com o peão né Mas tá bom Eu gostei Achei bonito E vocês O que que acharam Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se você Eita É o sono falando gente Se você gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E de compartilhar com os amigos Pra me ajudar Tá certo Divulga muito 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 Que a gente tá chegando a 100k Então tipo Vamos chegar Vamos chegar logo Porque eu tô muito ansiosa Muito ansiosa Tá bom Então é isso Não esquece também De ativar o sininho E de me seguir Nas minhas redes sociais Que aparecem agora No final do vídeo Tá certo Um beijo No coração de vocês E tchau Tchau